Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós podemos fazer uma pergunta E sem dúvida alguma é muito adequada Como viver a Páscoa Ou como fazer Páscoa Faz parte da legislação da igreja Que nós busquemos o sacramento da confissão E é claro a comunhão Pelo menos uma vez por ano Por ocasião da Páscoa, da ressurreição O que não significa que como cristãos Nós nos confessaremos apenas uma vez por ano Mas por que a igreja pede isso? A igreja recomenda a busca do sacramento da penitência E é claro a comunhão frequente Justamente para que se realize em nós Em primeiro lugar O sentido profundo da Páscoa Páscoa, passagem Ultrapassar Passar da morte para a vida Do pecado para a graça Da tristeza para a alegria Esse é o primeiro ponto Celebrar a Páscoa É passar para uma vida diferente Com toda certeza A maior parte das pessoas que me acompanham agora Teve oportunidade De participar da Vigília Pascal Ou de alguma celebração da Santa Missa No domingo de Páscoa E na celebração da Vigília Pascal Depois de termos vivido O tempo da quaresma como tempo de penitência De revisão de vida De mudança Conversão de nossa mentalidade A igreja nos pediu para estar ali Com as velas acesas No sírio Pascal E então Renovar os compromissos do nosso batismo Que se resume em duas vertentes A primeira delas É renunciar à maldade À desunião À ação do pecado Renunciar a Satanás A outra vertente É que nós estejamos dispostos A renovar a nossa fé em Deus Que é Pai, Filho e Espírito Santo Na igreja, na ressurreição da carne Na vida eterna É a profissão da fé Porque quando fomos batizados Recebemos o presente da fé Da esperança e da caridade Celebrar a Páscoa É renovar estes nossos compromissos Mas eu faço de novo a pergunta Como fazer Páscoa E como celebrar a Páscoa Nós temos 40 dias de preparação para a Páscoa Chama-se Quaresma Temos 50 dias Tempo Pascal Que vai da Páscoa Até o dia de Pentecostes Você se prepara durante 40 dias E vamos usar uma expressão Você é chamado a curtir A graça da ressurreição de Jesus Durante 50 dias Aqui vem algumas propostas Durante este período Eu recomendo a todos A leitura e a oração com a Sagrada Escritura A partir do livro dos Atos dos Apóstolos Porque ali estão descritas As verdadeiras aventuras Dos cristãos Da primeira geração Como eles enfrentaram As perguntas As perseguições Como o Espírito Santo Os foi conduzindo Não só para o próprio proveito Mas também a nosso favor Como o Espírito Santo Os conduziu Para viverem O mistério do próprio Cristo Morto E ressuscitado Leitura da Palavra de Deus Com Os Atos dos Apóstolos Outra proposta Para viver o tempo da Páscoa Durante esta semana Nós ouvimos Ou lemos nos Evangelhos Porque se você tem a sua Bíblia em casa Ou se você tem aquelas indicações Da liturgia diária Muitas pessoas têm esse livrinho Mas no final de sua Bíblia Tem a indicação das leituras diárias E você procura lá A semana da oitava da Páscoa E verá que diariamente Nós temos as leituras As aparições de Jesus ressuscitado Mas a partir da próxima semana Nós vamos aprofundar Na vida da igreja E esta é uma proposta Que ele faz também Para um conhecimento maior Da vida da igreja Começaremos a aprofundar O tema do batismo Depois da Eucaristia Depois da igreja E depois começaremos A nos preparar Para a festa de Pentecostes Você pode ser ajudado Por exemplo Se toma O Catecismo da Igreja Católica Ou o Compendio Que é aquele resumo Do Catecismo da Igreja Católica E você começa a procurar Os capítulos que falam Do batismo Da Eucaristia Da igreja Da vinda do Espírito Santo É uma proposta Que lhe faço Que nós chamamos De uma formação permanente Se durante a quaresma Eu procurei oferecer A todos O retiro popular A indicação que faço Durante o tempo pascal É que você aprofunde Esses mistérios Da vida da igreja Outra proposta Muito prática Também muito simples Quem tem Um missal Alguns tem um missal Cotidiano Outros tem Esse texto Da liturgia diária Outras pessoas Procuram na internet A liturgia diária E ali você encontrará As orações Que a igreja faz Durante este período A igreja tem As suas orações Nas missas Especialmente A primeira oração De cada missa Chamada coleta Ou oração do dia Ela traz sempre Alguma experiência Bonita Da vida da fé Você pode Tomar uma dessas orações E fazer a sua Oração pessoal A sua meditação Pode fazer um propósito De uma vida nova A partir Destas orações Portanto É um tempo Privilegiado Que a igreja Nos oferece Para viver Dessa forma A Páscoa De nosso Senhor Jesus Cristo Acolha esses Convites Que lhe faço Não posso Deixar De acrescentar Um ponto Muito importante Durante esses dias Nós ouvimos Também Nas leituras Textos Da primeira Carta De São Pedro Que falam Da vida nova Do cristão Como textos De São Paulo Que também falam Da vida nova A expressão De São Paulo É muito importante E bonita Viver como Homens novos Pessoas renovadas No espírito De Cristo Que se deixam Transformar Pela força Da palavra De Deus Na Carta aos Efésios São Paulo Descreve Como vive Um homem novo Ele fala assim Aquele que roubava Não roube mais Aquele que Mentia Não minta mais E daí por diante Ter atitudes Que correspondam A vida De pessoas Batizadas E renovadas Em Cristo São propostas Que lhe faço Para que você Aproveite bem Esse tempo Da Páscoa No qual Nós estamos Mergulhados Pela graça De Deus Agradeço Muito ao Padre André Telles Que tem nos ajudado E ainda vai Ajudar-nos Porque a partir Da próxima semana Dom Irineu E eu Iremos para A Assembleia Dos Bispos Então O Padre André Depois dessa semana Em que eu faço Os programas Da conversa Conversa com o meu povo Ele retomará Até o início Do mês de maio Os programas Conversa com o meu povo Muito obrigado Padre André Pela sua dedicação A sua competência Seu espírito De serviço Através de nossos Meios de comunicação Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós convivemos Na Grande Belém Nos últimos tempos Com um imenso desafio Que é uma verdadeira Provocação A nossa sociedade A fim de que esta Encontre soluções Para um problema Gravíssimo Que é O lixo Há algumas semanas Eu tive uma reunião Com o fórum Permanente Chamado Fora Lixão De Marituba Naquela ocasião Eu recebi Uma correspondência Que eles prepararam Descrevendo coisas Que nós já temos Conhecimento Através de tantas Manifestações Que tem acontecido Na sociedade Durante Este tempo Nós sabemos Que As tratativas Têm sido feitas Com as pessoas Autoridades E grupos Responsáveis Para resolver Este grave Problema do lixo Este fórum Permanente Pediu O envolvimento Da arquidiocese De Belém Como aconteceu Este envolvimento Nós temos Uma religiosa Que prepara Que participa Deste fórum Permanente Então É uma presença Muito importante Da vida Da igreja A irmã Odila Que participa Também Em nome Da igreja Nós temos A paróquia Do menino Deus Com seu par Padre Ederaldo Que tem oferecido Espaço Para as reuniões Deste fórum Permanente Chamado Fora Lixão De Marituba Mais do que tudo Nós encarregamos A nossa Comissão Arquidiocesana De Justiça E Paz Sob a coordenação Do Padre Bruno Sec De fazer Todos os contatos E oferecer Todas as possibilidades Que temos Inclusive A divulgação Dos passos A serem dados Através Dos nossos Meios de comunicação Da Fundação Nazaré De comunicação E o Padre Bruno Estava presente Junto com os membros Deste fórum Permanente Numa reunião Com as autoridades Governativas Do Estado Do Pará Sabemos Que o impasse É muito grave No entanto Eu faço O meu apelo As autoridades Estaduais E dos municípios Envolvidos Os municípios Da nossa Grande Belém Que Em nome Da vida Da dignidade Das pessoas Priorizem A busca De soluções Para este Grave Problema Nós temos Consequências Para a vida A saúde A ocupação Da terra De toda aquela Região De Marituba Temos Infelizmente Interesses Que Os motivos São vários Para pensarmos Que não são Muito bonitos E muito inocentes Envolvidos Em toda Essa questão Temos a necessidade De que as autoridades Públicas Exijam Da empresa Que foi contratada Para implantar Todo este recolhimento Do lixo Que as autoridades Exijam O cumprimento Daquilo que estava Contratado Firmado O que efetivamente Não aconteceu Há poucos dias Uma reunião Com os sacerdotes E diáconos Da arquidiocese Nós assistimos A um vídeo E estão Providenciando Para que Através dos programas O padre Bruno Seque Também divulgue Esse vídeo Através da Nossa TV Nazaré E neste vídeo Estão descritas Coisas muito graves Muito sérias Que ocorrem Naquele Chamado Aterro sanitário Mas que na realidade É um lixão Com todos os problemas Daí decorrentes Então eu apelo A todas as autoridades Que tem Responsabilidade E possibilidade Para que Efetivamente E aqui apelo Ao governador Do estado Apelo aos prefeitos Dos municípios Da Grande Belém Não se trata De alguma coisa Que possa ser Adiada Eu entendo As reações Das pessoas Que estão envolvidas Nisso aqui Eu tenho visto Por exemplo Fotos Do Do gás Que sobe De manhã E que se espalha Com um mau cheiro Terrível E também com consequências Para a saúde Das pessoas Naquela região De Marituba É impossível Que nós Permaneçamos Insensíveis A essa situação Eu insisto Fortemente Em nome da igreja E garanto Que a nossa Comissão Justiça e Paz Estará junto Com essas pessoas Envolvidas E que gritam Realmente Por uma solução A comissão A comissão Justiça e Paz Estará junto Com essas pessoas Em nome Da nossa Arquidiocese Para buscar Soluções Para sim Manifestar Fazer O protesto Sério Com a comissão Desse fórum Permanente Eu lhes disse Que da minha parte Pelo menos E eles ouviram Aquilo que eu disse Eu Penso que Essa forma De Bloquear a BR Não é o meio Mais adequado Eu acho Que vocês Têm que ir À Assembleia Legislativa Às câmaras Aos palácios Dos governadores Ou do governador Ou dos prefeitos E ali sim Manifestar Porque eu tenho Receio de que Toda a população Que já está Prejudicada Mas se amplie Esse prejuízo Criando algo Que eu não desejo Que a causa Não seja Bem acolhida Pela população Os padres Da região Menino Deus Sob a coordenação Do padre Hélio Fronsac Que é o vigário Episcopal Sugeriram A este Fórum Permanente Que prepare Textos Folders Folhetos Explicando A situação Porque há muitas Pessoas que Às vezes Precisam viajar Há situações Em que as pessoas Ficam bloqueadas Aí nas nossas Vias públicas Quando Nem sempre Aquelas pessoas Que deviam ser Atingidas Pelos protestos Recebem Os que precisam Conversar Sobre o assunto E que devem Manifestar A situação Que é de Intensa gravidade Eu disse A este Fórum Permanente E o faço Aqui publicamente Também Nós não somos Autoridades Civis Nós não temos O poder Para dizer Façam assim E façam De outra Forma Tudo isso Deve ser Construído Com a própria Sociedade Civil Tudo isso Deve ser Edificado Com muita Seriedade Mas Não se pode Pedir Que a igreja Faça Além daquilo Que é A competência Dela Não estamos Num tempo De cristandade Em que O bispo Ou o padre Dizem uma coisa E todo mundo Vai abaixar a cabeça Nós temos Hoje uma sociedade Muito pluralista E aí É com o diálogo Com o relacionamento Com a argumentação Com o raciocínio Com a inteligência É que nós vamos De certa maneira Provocar As outras pessoas E suscitar nelas E nós estamos juntos Com todas as pessoas Que são prejudicadas Por este Lixão De marituba Estamos juntos Solidários Presentes E lutando Pela mesma causa Volto a dizer Que quem fala Em nome da Arquidiocese Neste Tratamento Da questão Do relacionamento Todo É a nossa Comissão Justiça e Paz Que existe Exatamente Para enfrentar Essas situações Da sociedade Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Música Música Tchau, tchau.